Coroninha, ontem choveu muito aqui na região metropolitana de São Paulo, nós enfrentamos de novo aquelas dificuldades de sempre, toda cidade em estado de atenção, o garoto Pablo que morreu em Budazates, aproximadamente 50 árvores acabaram caindo porque ventou pra caramba também. Agora no norte, em especial no Acre, a situação está complicadíssima, vocês sabem que por lá há algumas peculiaridades, cidades que normalmente são adaptadas a receber muita água, porque estamos falando da região amazônica, mas nem todas elas estão adaptadas a receber um volume de água, talvez sem precedentes em décadas, não sem precedentes, mas que não recebia em décadas. Acho que sem precedentes é meio que over, é meio que acima do razoável, mas o Acre de novo enfrenta muita dificuldade, pessoas que tem que fazer hemodiálise, que precisam de um transporte, estão sendo levadas ali de barco. Aquela velha história, né? Milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas. A situação é tão grave, mas tão grave, que nós empenhamos um dos grandes repórteres que nós temos aqui, que é o Juliano Dipe, que desembacou hoje pela manhã lá no Acre, viu Ana? Exatamente, está acompanhando a situação das cheias, direto da cidade de Brasileia. Né, Dipe? Tudo bem? Boa tarde pra você. Se não me engano, a mais afetada, né, Dipe? Bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Olha, realmente é a mais afetada. Eu estou na cidade de Brasileia e por mais que pareça que eu estou num rio, não. Eu estou na cidade agora. Eu estou dentro de um barco, porque a única forma de se locomover aqui, 75% da cidade está debaixo d'água. Dos 22 municípios do Acre, 17 decretaram estado de emergência. São 100 mil pessoas atingidas pelas chuvas. É, vocês sabem, a gente está acostumado a esse tipo de cobertura, mas eu nunca tinha visto uma cidade inteira. Não tem prefeitura, não tem câmara de vereadores, não tem secretaria de saúde, não tem corpo de bombeiros. Os carros do SAMU foram invadidos pela água. Toda ajuda depende de municípios. Estou impressionado aqui, Dipe. Estou impressionado com a imagem. Me assustei, me assustei a hora que você abriu a imagem aqui. Eu vou virar a câmera para você ver aí, ó. Essa é a cidade, a água nos tetos das casas. Olha o poste elétrico aqui. Já começou o telhado das casas, para o lado de fora. É, a gente já está num dia que a água baixou. A imagem não é nítida, mas eu consigo ver a marca da água mais acima do muro, né? A gente está já com um pouco de água baixa, mas olha o poste de energia. Ele foi coberto pela água. Obviamente, a energia foi cortada, então não tem risco de estar passando por aqui, mas é realmente uma situação muito triste. Os moradores reclamam de certo abandono, de ajuda até em nível estadual, federal, porque, segundo eles, é uma situação que se repete, né? Eu estou aqui com o Almir. Você já viveu quantas dessas enchentes aqui, Almir? Em 1978. Começou em 78 e a última foi em 2015. 2015, ou seja, há nove anos. Mas nada, segundo ele, se iguala a essa de 2024. Por que não tem pessoas mortas? Porque quando a chuva atingiu o Peru, nós estamos na fronteira aqui, tríplice fronteira, Peru, Bolívia e Brasil. Quando a chuva atingiu o Peru, a Defesa Civil retirou as pessoas das casas. Foi feito um trabalho preventivo aqui, de retirada das pessoas das casas. E eu entrevistei agora o vice-prefeito e perguntei para ele, como é que essas pessoas vão voltar para as suas residências e saber que isso não vai acontecer o ano que vem? Foi a primeira vez que eu ouvi uma declaração dessa e ele falou assim, não tem como, a gente não tem o que fazer, a gente não tem dinheiro. E se elas voltarem para casa e chover o ano que vem, isso vai acontecer de novo. Ou seja, nem o poder público deu para essas pessoas uma palavra de esperança. Segundo o vice-prefeito, eles não têm verba sequer para construir moradia para quem está perdendo as suas residências. Então, não sabemos ainda como é que essas cidades vão se reconstruir, Joel e Ana. Não, eu estou embasbacado até agora. Para você que está só no som, não está nos acompanhando pelo YouTube com a imagem, o Jeep está praticamente ali no nível de alguns fios. Imagine a rede elétrica, ele está dentro de um barco, dentro de uma canoa, com a nossa equipe, é claro. E há quantos metros, Odipe, uns dois metros no máximo da rede principal aí, que levava energia? Só não está levando como você bem pontuou, porque a energia já foi cortada por motivos óbvios. A cidade está totalmente destruída, arrebentada. E vocês, há quantos metros mais ou menos dos fios aí? Olha, pelo menos três metros, porque tem casas aqui que são sobrados e que atingiu o segundo andar. Então, segundo os moradores aqui, eles estão me fazendo um sinal com a mão de quatro metros até em algumas regiões. Porque a gente tem que lembrar que hoje a água já baixou um pouco, né? A água já está mais baixa. Mas, para você ter uma ideia, durante o trajeto, por várias vezes, eu tive que baixar a cabeça para passar por baixo da fiação elétrica. Para passar por baixo da fiação elétrica. Eu repito, esse não é o Rio Acre. Esse aqui é o asfalto da cidade que está submerso. O Rio Acre passou aqui do lado. A cidade está inteira alagada, Joel. Eu estou vendo aqui que a Defesa Civil disse que baixou um pouquinho de ontem para hoje, como o Juliano disse. E no ápice, o Rio chegou a marcar mais de 15 metros e meio de altura. A gente passou por uma marcação. Eu tenho essa imagem, um poste vermelho, que marca a altura. E a marcação ali do poste, naquele trecho que eu estava, chegava a mais de 15 metros. É um poste que tem aqui, com os centímetros marcados, exatamente por causa das recorrências cheias. Ele é bem próximo do rio, então ali é onde a água atinge o seu máximo mesmo. Ali chegou a 15 metros de altura. E Brasileia não é uma currutela, gente. Não é uma vila, não. É uma cidade de quase 30 mil habitantes. E a pergunta, a primeira que me vem em mente agora, já me interando desse cenário aí, já tendo uma noção da gravidade, você tira as pessoas e manda para onde? A cidade está totalmente tomada pela água? Para onde que essas pessoas foram? Para onde que elas foram levadas? Onde ficam esses abrigos, Dipe? Elas estão em escolas, em ginásios, nas cidades vizinhas aqui. Do lado de Brasileia tem um município de... Epitaciolândia. O Almir está me dizendo aqui e lá eles estão sendo recebidos. Inclusive, Joel, nós estamos preparando aqui uma série de reportagens especiais que vai ao ar na semana que vem, no Melhor da Noite. Um dos episódios é somente sobre o resgate dessas pessoas, como que elas estão sendo assistidas agora, para mostrar com mais detalhes o Melhor da Noite, diferentemente dos jornais, tem espaço para matérias de 10, 15 minutos, para que a gente possa mostrar mesmo com mais detalhes como é que está sendo esse recomeço e a solidariedade dos moradores, essa união de forças. Aqui tem gente do Exército, tem população civil organizada, tem empresários fazendo doações. A cidade está parada. Então, o mercado está fechado, o banco está fechado, está tudo fechado, trabalhando em prol da recuperação. Amanhã, ou nós teremos o DIP lá na tela da Band No Bora Brasil ao vivo, ou o material. Isso. Vai depender da situação, porque a gente sabe que é tudo muito difícil. Nem sempre, às vezes, o que você programa acaba se concretizando. E a dificuldade que o repórter e a equipe enfrentam numa cobertura como essa, ela é tão grande, tão grande, que você tem que trabalhar com toda e qualquer possibilidade, até mesmo de não ter os nossos competentes profissionais em determinados momentos. Agora o DIP... Não, mas nós temos uma reportagem preparada para o Bora Brasil de amanhã também. Eu quis destacar essa série especial da semana que vem do Melhor da Noite. Legal. Porque vamos ter mais espaço para a reportagem geral. Mas hoje nós estamos ao vivo no Jornal da Band, ao vivo no Melhor da Noite, amanhã possivelmente ao vivo com vocês também, mas a reportagem do Bora Brasil já foi produzida e daqui a pouco eu vou parar onde tiver a internet aqui para enviar esse material para toda a produção. Já tinha falado com o Léo mais cedo e obviamente não deixaríamos de fora o Bora também. Não, com toda certeza. O DIP, agora, para finalizar com você, eu imagino que você deve estar sendo requisitado pelos outros inúmeros veículos que nós temos aqui no grupo. E o que pensar daqui para frente para a cidade brasileira? Porque se tudo se manter como está hoje, no ano que vem ou no outro, no mais tardar daqui a cinco anos, nós poderemos estar noticiando as mesmas coisas. E eu não consigo imaginar uma solução para um problema tão grave como esse se não você tirar a cidade desse lugar e fazê-la em outro. Longe do Rio. Ou há alguma outra possibilidade, alguma obra que tenha condição de ser feita aí para pelo menos mitigar um pouco desse impacto todo, mitigar um pouco essa cheia toda que infelizmente tem atingido corriqueiramente a cidade brasileira. Olha, o vice-prefeito disse que as residências em áreas de risco dificilmente podem ser salvas. Ele pediu, fez um apelo na nossa reportagem para a ajuda do governo federal, ajuda financeira para a construção de moradias em áreas, digamos assim, mais altas. A cidade depende principalmente da pesca aqui do Rio Acre. Por uma coincidência positiva para os pescadores, eles estão no período que é chamado de defesa. Eles não poderiam estar pescando agora por causa da reprodução dos peixes. A pesca só voltaria ao normal daqui a três meses. E eles acreditam que em três meses o Rio Acre já estará limpo e apropriado para alimentar essa população de pescadores que sobrevive da pesca. Então, provavelmente, neste período, a população que trabalha da pesca aqui vai ter tempo para se reabilitar e voltar a trabalhar, voltar a pescar e conseguir o seu sustento. Só que, paralelamente a isso, é o que você lembrou. É preciso ser feito um trabalho do poder público para a recuperação da cidade e para que as águas do ano que vem não causem o mesmo estrago. Verdade. Odipe, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Até amanhã, querido. Valeu. É um trabalho em equipe aqui. Nós estamos com o André Rosa, produtor do Melhor da Noite, com o Alê Souza, nosso cinegrafista, e toda uma equipe da TV5, que é a bande local aqui do Acre, que sem eles não teria sido possível chegar onde a gente chegou. Boa. Dê um abraço em todos aí pela gente, tá bom? Boa jornada para vocês. E cuidado, hein? Vai avançando aí, mas sempre com cuidado, porque não deixa de ser uma situação de risco. Que Deus te acompanhe, Edipe. Valeu, Edipe. Valeu, meus amigos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.